e fala pessoal esse é um vídeo exclusivo para vocês que são membros aqui do canal olha só o vídeo que vai sair hoje é eu tô fazendo uma mesa com madeira de cedro e olha só que bonito tá porém pessoal a minha desempenadeira estragou então o que que eu fiz é eu recortei elas na serra e aqui em uma parte não estava bem não tava bem bem juntinho e eu coloquei um pouco de cola com serragem para juntar porém não é isso que eu queria mostrar para vocês aqui na parte de baixo pessoal olha só essa é uma dica bem legal eu tenho apenas um grão do sargento é a disposição aqui ó eu tenho apenas esse sargento aqui o que que eu fiz eu juntei na parte de cá ó como vocês estão vendo na parte de baixo tem essa fresta bem grande e eu coloquei uma madeira e coloquei alguns alguns parafusos então eu juntei a peça é na parte de baixo ficou bem certinho coloquei alguns parafusos e aqui ficou bem certinho e aí eu vim aqui para o outro lado e apertei nesse lado com o sargento então aqui eu já tinha como se fosse um sargento segurando a madeira e aqui no outro lado eu apertei apertei o sargento deixei bem firme né então esse lado ficou ficou junto com o sargento e esse lado ficou junto com essa madeira agora que tudo ficou colado que já tá tudo seco eu posso tirar essa ripa e vocês vão ver aqui do lado de cima ó depois que secou olha só como é que fica olha só que legal fica bem certinho fica bem perfeito então não necessariamente vocês precisam ter dois sargento dois grandes se vocês tiverem um vocês apertem o primeiro lado coloca uma madeira com os parafusos que aqui vai ficar bem firme depois o outro lado tu pega coloca o sargento que a madeira já vai ficar bem certinho e para vocês que estão que são membros olha só esse aqui são as pernas dessa mesa logo mais vai ir para o canal uma mesa bem bem diferente uma mesa bem legal então acompanha espero que vocês tenham gostado muito obrigado a todos que são membros vamos estar trazendo muito conteúdo para vocês muito conteúdo diferente essas dicas não vão aparecer no vídeo mas vocês estão vendo é por terem ajudado o canal vocês estão tendo essa experiência diferente aqui da oficina lembra beleza pessoal valeu